olá pessoal do youtube estamos aqui na propriedade e a marca mais uma marcação de poço aqui estamos aqui embaixo em locações de poços vamos se aproximando ali ele encontrou várias fendas ali a gente vai vai mostrar aqui pra vocês você que se inscreva no canal tem um sininho de notificação deixe seu like faça comentários e interagir junto conosco e aí baixinho não seja enganado por aparelho de relógio que se acha que verdadeiramente aqui ó com essa franquilinha onde tiver água ela mostra o que tem graças a deus meu deus todos que eu coloquei com essa franquilinha aqui ó olha o tanto que eu ando é verdadeiramente tem água e aqui ó aqui ó um poço muito bom deu aqui primeira qualidade ó um tanto de fatura e fenda pegou com as dez fendas mais ou menos aqui pegou só um poço lençó e um poço sombrinha aqui ó o melhor poço que dá na qualidade da região é o poço sombrinha que é com muita fenda e muita fatura aqui ele pode calvar sem medo sem medo de perder agora a profundidade eu não posso dizer que só daqui para baixo quem manda é jesus não é eu e daqui para cima também aqui tem muita água agora a profundidade eu não sei dizer porque aqui só pertence a deus o dom ele me deu tá aqui ó e eu só acho com ela eu já não sei se foi quatro foi cinco lá tudo deu água deu do menino lá não deu muita água porque ele parou na profundação no meio da procuração aí não teve como dar água obrigado quem precisar de me chamar para o colocar poço é só entrar em contato com o menino aqui como é que eu me chamo Dede Martins Dede vereador Dede aqui da região de Cacimbinha aquele é quem ajuda o pessoal daqui desse município aqui desse local e vocês entrem em contato com ele e se entrar em contato comigo que as máquinas vem na hora eu vou deixar o contato dele na descrição desse vídeo pessoal eu peço a vocês que precisar de fazer uma locação de poço só entrar em contato com baixinho e conversar com ele só lembrando pessoal que aí são quem encontrar baixinho em São João do Tigre São João do Tigre Paraíba a gente marcou aqui com a coroa em breve a gente vai vai arrumar recursos para fazer a perfuração e vamos fazer o vídeo também se Deus quiser com água com água jorrando aí se Deus quiser a gente tem vários vídeos aí no YouTube com pessoas locando poços e já tem vídeos também do nosso canal canal aí com pessoas locando tem perfuração quem quiser acompanhar o canal aí veja a glória de Deus que é um poço com água numa região seca igual essa nossa né baixinho a gente fica triste quando quando fura quando vai furar um poço que não dá água a vez não é que não dá é porque tá mais fundo e o dono não tem condições de profurar aquela profundidade aí para aí o povo dá como um poço seco mas aqui não ó aqui onde tiver é verdadeiramente tem água onde ela baixar porque tem água é um conselho é um conselho que dá para quem quiser perfurar um poço se prepara né para a profundidade né se pegar cinquenta metros você não prepara dinheiro de cinquenta metros prepara para oitenta metros setenta tem alguns tem alguns tem alguns pessoal vendo a questão de água boa você tem tem aquele pêndulo não tem aquele pêndulo não tem uns que tem alguma pedra sei lá como que é isso aí é mais lenda água boa só Deus sabe ninguém sabe a natureza de Deus e ninguém da terra tem outros que medem também mais ou menos a profundidade né fica tudo é lenda também tudo é história né só Jesus sabe eu não posso dizer a você o dedo cabe por trinta metros que aqui tem água muita aqui agora a quantidade e a profundidade eu não sei não sei não sei que muita tem e tem água aqui aqui ó o lugar tem muita água e muita fenda ó quando você vê um poço pegar assim ó pode furar sem medo que é sem medo com o poder de Deus com Jesus na frente aqui já tem água aqui ó é só puro é só ele furar olha o tanto de fenda que pegou cruzamento fatura pegou meio muito tipo de fatura olha lá uma duas três quatro eu não marquei a dali cinco seis e tem é sombrinha o poço sombrinha é que dá muita água entendeu cada fendinha dessa aí dá cinco seis litros de água cada faturazinha dessa e fora as fendas né tem fendas que dá até melhor que o cruzamento com uma fenda dessa, pode dar uma fenda larga é mesmo um d'água não tem como dar errado, que aqui ó aqui onde ela baixa é porque verdadeiramente tem água agora eu não loco oce dentro de rio porque dentro de rio eu não vou achar água com ela não acho porque não é água de roca porque não é água de roca água de solo, aqui eu não acho agora com aquelas varetinhas que os caras andam ainda ela acha que se botar um baú de água elas cruzam ali é negativo aquilo ali, eu uso isso aqui ó é bíblico, é do Egito no povo pessoal do Egito eles achavam água naquele sertão lá deserto com isso aqui ó se vier aqui lá não tinha um pé de moto mas tem algo que eles encontraram com isso aqui é bíblico, é dos tempos antigos quando Jesus andava no mundo se vocês não quiserem acreditar eu não acredito mas é verdadeiramente é aqui ó tudo é da mente do ser humano vai do que o cara quer acreditar né e tem o aparelho que vê, acha o lençol vê a sombra do lençol d'água mas não acha as faturas aham só acha com isso aqui ó as meninas da pra curar 3 eles furam até quantos metros de profundidade? a da gente é 120 se vier um pra aqui só fura até 70 não, a da gente fura 120 metros ela tem capacidade de furar 400 metros por óbvio aham de profundidade só que material mesmo pra furar no exato momento a gente anda com material de 120 metros aham pra furar na hora acaba sem energia tá pois é pessoal peço você que se inscreva no canal acompanhe o nosso vídeo até o final veja aqui a a forma que o amigo baixinho coloca poços depois a gente vai mostrar ele jornando água em cima vocês creem que Deus é dono de tudo se Deus quiser aqui ó tá locado muita água muita fenda muita fatura um poço desse aqui não tem como dar errado porque ó meu amigo vou mostrar pra vocês veja a serra ó a água sai dali de dentro ó onde não tem serra no caso não que não tem água não porque se tiver é de 200 metros pra frente aham aqui ó a serra é fechada de serra a água sai dali de dentro só sai de pé de serra eu furei em custódia com 24 metros deu com 24 metros 2.400 litros 400 litros por hora é uma benção de Deus né agora se você vê lá no local alto bem no pé da serra mesmo e deu água boa você bebe ela sem botar em geladeira sem nada não precisa botar em geladeira esse aqui na casa de maria ela é meia sábado mas a fada da outra dá pra beber se tivesse muito mas é pouquinha mas conforme for fazendo limpeza ela vai sair do sol da pedra vai limpando quanto mais você tira mais ela aumenta e vai limpando a pedra se der sinal de água boa é porque vai ser boa mesmo pois é pessoal esse é mais um vídeo aí do nosso canal um vídeo de locação de poços só você que acompanha até o final e a gente agradece a quem chegou até agora e faz seus comentários aí o que você acha se acredita se não acredita mas a gente vai mostrar a realidade aqui viu tá bom tchau